Olá pessoal, tudo bem? Então essa é mais uma pesquisa do Tarkovny Mechanic Gunsmith Part 7 Que ia deixar essa 870 nos parâmetros que ele perde Essas aqui são as pesquisas que vocês vão encontrar Eu vou mostrar lá em baixo Eu vou montar aqui porque você já tem ela pronta E você vai ver o que precisa para montar São poucas pesquisas Aqui são as peças que você vai pesquisar Então você tem que ter 870 na mão, claro Pensar aqui E montar A primeira peça é essa Olha o nome certinho para você pesquisar A segunda A terceira A quarta peça E a sexta peça E a sexta peça E a sexta peça Tendo isso, é só montar Vamos lá 1 2 3 4 5 6 Aqui está ela montada Vamos ver se ele aceita Se está no parâmetros ali Ops, não é esse 3 5 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 17 18 19 20 21 20 20 21 22 22 22 23 23 24 23 25 25 23 Obrigado.